A gente não sabe da dificuldade que vai ser jogar lá contra uma grande equipe, que tem feito um bom ano, né, desde o primeiro semestre como agora, fazendo uma boa campanha, uma equipe difícil de se jogar contra, que marca bem, eles tiveram um começo do campeonato não tão bom, mas se encontraram na competição, né, a gente sabe qual é o campeonato, quais são os pontos fortes, os pontos faracos deles, mas temos que estar determinados, estávamos com o mesmo empenho dos últimos jogos aí para ir lá e tentar buscar um bom resultado. E como que vocês trabalham nesse caso aí, o técnico está trabalhando com vocês, porque agora a juventude e depois já tem o Guarani, né, quer dizer, um outro adversário muito difícil. É, temos três, os próximos três jogos nossos são jogos de extrema dificuldade, né, já foi assim no primeiro turno, né, no qual nós conseguimos pontuar, acho que só contra a equipe da Tombense nós não pontuamos, então nós sabemos que são jogos difíceis, né, teve um jogo seguido do outro aí, que adversários diretos brigando aqui na ponta de cima da tabela, alguns brigando pela classificação, outros para ficar em primeiro ou segundo, então, não tem jogo fácil. O professor já sabe que já passou algumas informações para, principalmente desse primeiro jogo que a gente vai ter da equipe de juventude, mas a gente vai continuar trabalhando, continuar estudando, vamos assistir o jogo deles hoje à noite, que eles têm um jogo contra o São Paulo, e a gente não seja surpreendido, né, mesmo jogando fora de casa, a gente não seja surpreendido por eles. Vocês são guerreiros, já conquistaram aí resultados surpreendentes, já provaram que estão no campeonato não à toa, estão realmente brigando, estão quase aí classificados, o que é que passa na cabeça de vocês agora, sabendo que falta pouco para a classificação, e tendo em mente também que no ano passado aconteceu algo semelhante e o Botafogo conseguiu acesso? É, o Botafogo é uma equipe de tradição, né, quando chega nessa reta final isso pesa muito, então nós sabemos que nessa fase final aí a torcida, a camisa pesa, mas a gente sabe que só isso também não é fator principal. O fator principal é você estar com vontade, estar determinado, estar focado, ter o pé no chão, né, de ter a tranquilidade de fazer a coisa certa do jeito certo, então acho que isso a gente está sendo bem blindado, o time está bem pé no chão, sabendo o que tem que fazer dentro do campo, acho que isso que tem feito a diferença nesses últimos jogos da nossa equipe. A gente tem acompanhado o treinamento de vocês, né, é complicado ter que treinar quase todo dia, como é que é a vida de um jogador assim nesse sentido, ou só de olhar mais para frente e imaginar o resultado já vale a pena? Não, isso aí para a gente a gente já tira de letra, né, quando você tem o sonho de se tornar um jogador, acho que já vem tudo embutido, né, a gente faz aquilo que ama, né, é um dom que Deus nos deu e aí a gente recebe por isso, né, não tem nada melhor do que você fazer uma coisa que você gosta, estar trabalhando, ter todo, né, o sonho de toda criança é ser um jogador de futebol, então quando você vem para o dia de trabalho, a semana é árdua, a semana é difícil, mas sempre no final da semana tem a recompensa, né, de você estar entrando em campo para poder fazer aquilo que você gosta, né, com torcedores em volta, com a imprensa em volta, então acho que isso é o que nos motiva e ainda mais agora numa situação dessa, né, à beira de uma classificação para uma segunda fase, né, com uma possibilidade de acesso, acho que isso motiva muito mais ainda a vir trabalhar todo dia. E pelo fato de você, perdão, de Botafogo e Juventude estarem em situações semelhantes, são duas equipes grandes, você é gol nacional, mas pelo fato de Juventude jogar em casa, acaba tendo um pouco mais de favoritismo, né, isso ajuda ou atrapalha? Ah, o favoritismo fica para fora do campo, acho que quando entra lá dentro é 11 contra 11, acho que quem tem aquele velho ditado, né, quem tem mais garrafa vazia ali vende, né, então a gente, então nós estamos preparados, a gente sabe da dificuldade que é jogar lá, como foi aqui o primeiro jogo contra eles, é uma equipe muito difícil de jogar contra, né, mas a gente sabe que nós temos qualidade, temos condição de chegar lá também e surpreender, como eles tentaram surpreender a gente aqui. Então o nosso intuito de ir para lá é pontuar, e é nesse intuito que nós vamos para lá tentar buscar o ponto necessário para a gente classificar. Agora uma última pergunta, o goleiro Everton fez sucesso agora com a seleção brasileira, passou por aqui já há alguns anos, ele é, de certa forma, um modelo, vocês, quem imaginava ele alguns anos atrás, não imaginava que ele seria um medalhista de ouro numa Olimpíada. Passa um filme também na cabeça de vocês nesse momento? É, todo jogador que passa e que veste a camisa do Botafogo, é porque tem qualidade e é porque tem, ao meio de alguma coisa, melhor na carreira, né, e quando você sai de uma equipe como o Botafogo e você vê um atleta que foi campeão olímpico, é, te motiva, é lógico que te motiva, você sabe que o Botafogo é uma vitrine hoje para qualquer jogador no Brasil, né, todo mundo quer jogar no Botafogo, né, então tanto que a gente viu aí, tanto, a partir do momento que ele foi campeão olímpico, a primeira imagem que eu vi dele, depois do, ele, lógico, ele está no Atlético Paranaense, mas depois foi do Botafogo. Então você sabe que o tamanho do clube que você está vestindo a camisa, eu acho que isso que motiva cada dia mais, não só eu, como todos os jogadores que estão aqui vestindo a camisa do Botafogo, a honrar a camisa desse clube e levar ele ao mais alto possível. Serginho, eu não vou te perguntar se você ficou contente de fazer o gol, porque logicamente você ficou, né, depois de um tempo, mas você também ficou lesionado, mas te incomodava no marcar gols? Você é um jogador que joga mais pelo lado do campo, não fica ali dentro da área, né, propriamente finalizando as jogadas, mas te incomodava de certa maneira ou não, tranquilo? Não, incomoda, isso incomoda, todo atacante quer fazer gol, né, apesar de eu ser um jogador que prepara mais as jogadas, eu estava meio cabreiro já, né, fica com o pé atrás, né, fica com meio a desconfiança, assim, até comigo mesmo, né, não com outras situações, mas você fica com aquela dúvida, né, pô, será que eu vou voltar a fazer, pô, será que quando que vai ser, quando que vai acontecer, mas eu estava, em certa parte, tranquilo, fazendo meu trabalho, como eu disse, né, eu acho que quando você trabalha honesto, você, que nem a gente comentou aqui um pouco antes, você vem aqui motivado, né, você sabe que uma hora as coisas podem acontecer, e comigo não é diferente, eu acho que não foi diferente comigo, não foi com o Isaac, trabalhou, nós conseguimos fazer os gols, e participei, acho que fiquei feliz por, muito pelo gol, mas também por ter participado em boa parte dos jogos, dos lances de ataque, eu acho que isso me deu um pouco, muito mais confiança, então acho que é procurar da sequência, né, que nessa reta final aí o Botafogo vai precisar. Serginho, aquele dia contra a Portuguesa lá em São Paulo, você lesionou, o Diogo entrou, fez o gol e se firmou, agora, por opção do treinador, você foi titular, né, na vaga que o Diogo vinha ocupando, você entrou e fez o gol, acredita que vai ser titular daqui pra frente? Ah, isso eu deixo nas mãos do Márcio, ele tem grande competência pra isso, ele sabe gerir bem o grupo, né, ele sabe das qualidades de cada jogador, ele sabe onde cada um pode render em cada jogo, né, eu sou, como eu disse, eu tô aqui pra ajudar, eu quero somar, eu quero estar junto, né, independente de qual seja a situação, né, e eu quero estar no, como a gente fala, eu quero estar no bolo, eu não quero saber, eu quero estar no bolo aí, seja nos 18, seja nos 11, eu quero estar no meio, então, é pra isso que eu tô trabalhando, se eu for começar jogando o próximo jogo, tranquilo, vou dar o meu máximo como sempre vem dando, e também, se for opção do treinador também, eu vou continuar da mesma forma, desde que eu me entrei no jogo passado contra a portuguesa, né, onde eu não era titular, e acabei fazendo uma boa partida, da mesma forma, isso aí pra mim é um pouco indiferente, é lógico, todo jogador quer jogar, mas eu tenho certeza que no momento certo que eu me firmar, eu acho que as coisas vão começar a andar pra mim e vai dar tudo certo. E aí E aí E aí E aí